Se é pra economizar, pra saúde melhorar, é na Barato Farma que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Barato Farma tem pra você os melhores preços do mercado em medicamentos, perfumaria, também pra higiene pessoal. Então, tá perdendo tempo aí por quê? Vem pra Barato Farma! Clima de Natal, continua as promoções aqui na Barato Farma com preços imperdíveis. Aqui na Barato Farma você compra Seda Med por R$ 5,99 a caixa. De estatina mais óxido de zinco, a caixa R$ 9,99. Ibu Potrat e Lufi Bem, R$ 3,99 a caixa. Nestogeno 800g, R$ 1,02, R$ 34,99. Leite Ninho Fazinho 800g, R$ 27,99. Aqui na Barato Farma, o Silon R$ 6,99. Fraudas Ternura Baby, 44 unidades, R$ 20,99. Para economizar e pra saúde melhorar, é na Barato Farma. 1º de janeiro, no bairro São João.